Sempre preocupado com a saúde e esperançoso em relação ao Brasil, meu convidado neste Vamos Falar do Brasil é ator, cantor, político e um artista capaz de imortalizar no inconsciente coletivo brasileiro um menino encantado, com o toque do berrante ao abrir e fechar uma porteira. Com quatro Grammys conquistados e muitos causos para contar, ele é bem-humorado na maior parte do tempo, generoso como poucos e respeitado por toda a classe artística. É o exemplo concreto de que a luz não ofuscou a alma do artista, e de que o homem público, que desde sempre ajudou o Hospital do Amor na cidade de Barretos, não cultiva somente as belas artes, mas sim cultiva a capacidade da arte de ser uma forma de fazer a vida algo de fato mais suportável. Senhores internautas e telespectadores, hoje é a primeira vez que o programa Vamos Falar do Brasil apresenta uma abertura diferente. Normalmente eu caminhava com entrevistado, a gente se cumprimentava, fazia aqueles tratos de fidalguia, o candidato sentava lá e eu aqui. Hoje não. Abre em mim e o candidato está sentado ali, e os senhores irão conhecê-lo. E a abertura é diferente. O meu diretor Hélio Silema falou, vai ser bom para você porque você é pequeno e ele é grande. Ele é muito grande. Mas esse vai ser um programa histórico, não apenas pela beleza de tudo que vai acontecer aqui, os senhores tenham absoluta certeza, porque a grandeza desse entrevistado não se mete por metros, mas por quilômetros e quilômetros e quilômetros de fidalguia, de gentileza, de honra, de orgulho de pertencer a esta nação, onde ele reconstruiu a cultura popular de nosso país. Quando ele surgiu, jovem, era o tempo da jovem guarda. Estava morta no Brasil a música sertaneja, que tinha envelhecido lá atrás, logo depois da guerra, década de 40, tempo de Cascatinhana, de Tonico e Tinoco, de Torres Florencia e Elef, nem sei se ele lembra disso. E ele apareceu na jovem guarda com grande sucesso, que foi Coração de Papel, mas logo a seguir ele optou pela música sertaneja. E fez a música sertaneja renascer no Brasil, de tal forma que hoje a juventude brasileira conhece algo que foi o âmago da alma da cultura brasileira no passado. Os senhores já viram que eu estou falando de Sérgio Reis. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. É uma grande... Você é de 40, você tem 81 anos, eu sou mais velho, eu sou de 38. Eu sou do tempo da música caipira, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu estou até parado aqui vendo você falar tanta coisa bonita sobre o Sérgio Reis aqui, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos falar do Brasil um pouco. Certo. Esse Brasil que eu conheço de ponta a ponta. Uma vida, né? São 62 anos de carreira. De carreira. O negócio não é brincadeira, não. Comecei em 58 e depois você vai falar, por que o sertanejo? Eu te explico. Eu deixo você fazer... Seria a primeira pergunta. É isso. Exatamente. Por que que nesse momento em que a música sertaneja estava esquecida e o grande momento da juventude era jovem guarda, você mudou? Como? Eu vou te explicar. O meu pai era celesteiro. O meu avô... O meu avô era sanfoneiro. Costando Zobavini, de Lucca, Pestia, Itália. Aliás, eu lancei um livro esse ano passado, contando toda a minha vida, a minha história, de onde eu vim. Desde o meu avô português, José Bento Dias dos Reis, que era de Vila Real, atrás dos montes, e o meu avô, Costando Zobavini, que era de Lucca, Pestia. Lucca, Pestia, é a terra do Pinóquio. É. Lá todo... Na frente da cidade tem um tote do Pinóquio de 40 metros. Tudo lá é Pinóquio. E eu fui lá ver, de onde eu vim. Sim. E então eu queria que o povo soubesse o porquê que eu me transformei em um artista. Meu avô tocava sanfona, meu tio Aldo tocava sanfona, meu tio Walter tocava violino, meu pai tocava violão, ceresteiro, ele tocava com meu tio Henriquinho, com Lobinho, tudo assim, um trio, ceresteiros da saudade. E eu cantava já, desde pequeno, com sete anos, os clássicos da música popular brasileira, lá atrás. Quando eu digo lá atrás, é Carlos Galhardo. Carlos Galhardo, tive a honra de conhecer Carlos Galhardo, fazer excursão com ele na Bahia. Orlando Silva, né? Orlando Silva, um baita amigo. Um dia encontrei com ele na Era de Seabito, e aí, Holandinho, você está bom? Falei, pô, estou fazendo um disco, aí esse ano me mandou pegar com orquestra. Você está gravando esta? Está gravando esta? Você conhece o meu repertório? Eu aprendi a cantar com você, cara. Com menino eu já tinha que cantar, meu pai era ceresteiro. E aí foi com o Nelson Gonçalves, todos eles. E eu fui criando uma cultura musical, muito antiga, né? Desde Gastão Formentes, hein? Para você ter uma ideia. E porque o papai era ceresteiro, eles eram jovens e vem daquela década. O papai nasceu em 1910 em Osasco. O papai era de Osasco. Aí a vida seguiu. Eu fiquei com 15, 16 anos, fui cantar na noite em boates. E quem canta em boates, aprende. É como o artista de circo aprende. É assim que se sobrevive. Eu tenho histórias com artistas famosos aí que eu trouxe para uma casa de show minha aqui, Vitor e Léo, trabalharam quatro anos comigo, ganhando 300 reais por noite para tentar uma gravadora aqui em São Paulo. Conseguiram. Paula Fernandes, eu fui o primeiro a gravar com ela muitos anos atrás. Se você é telespectador, pega aí. Sem você, Sérgio Gaze, Paula Fernandes, vocês vão ver a primeira gravação dela. Ela é novinha. Essa cultura musical, para mim, é uma coisa maravilhosa. Graças ao meu pai, né? Como é que eu fui aprender a tocar violão? Numa viola. Por quê? Com 10 anos de idade, em 1950, eu ganhei do meu pai uma violinha que eu tenho até hoje. Ela tem 72 anos comigo. Olha só. Porque eu gostava de Tonique Tinoco. Olha só, eu ouvia na Rádio Bandeirantes, eles tinham um programa na beira da tuia. E eles cantavam assim, em terça-feira, minha gente, em ter lá, nós voltemos aqui cantar. E de lá, o papai me ensinou. Depois ele me comprou um violãozinho menor e ele me ensinava música por música. Canta essa, essa que é dó, ré, mi, vai marcando e vai fazendo. E eu virei essa coisa aqui. Foi muito bom você contar essa história, que você já deve ter contado várias vezes. Mas você vê, para mim, que sou um jornalista atuante há mais de meio século, eu desconhecia. É, eu já conhecia todo o sertanejo lá de trás. Isso ficou na mente. Você sabe que a mente guarda. Guarda, guarda. Aliás, eu quando fui fazer essa abertura, eu esqueci de citar um dos maiores poetas do Brasil, que é Manoel Bandeira. Sim. Que ele falou que essa época, quando ele, no poema Evocação de Recife, ele fala, era o tempo em que o, a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo. E fala, língua errada do povo não, língua certa do povo. Nós estamos falando desse momento em que não tem nada escrito a respeito desse passado. É. É o que nós vivemos, não é, Sérgio? É verdade. É o que nós vivemos. Eu sou muito feliz por ter esses 81 anos. Não é verdade? Eu também. Você tem 70 e poucos anos aí, 82, 83. Mas nós conhecemos essa vida inteira. Inteira. Todo esse Brasil, esse progresso. Passamos por tudo. Passamos por... Festa de São João em chão batido. Sabe que dia eu nasci? Me arrasta a pé, não sei o quê. Sabe que dia eu nasci? É. 23 de junho, véspera de São João. Era de São João. É só não me chamo Sérgio, porque o papai tinha um irmãozinho pequeno que morreu nos braços dele. Ficou doente e morreu. Nossa. E ele em homenagem ao irmão, pois Sérgio. Deveria ser João, né? É, deveria. Agora, Sérgio, você começou com coração de papel, quer dizer, indo caminhar para a Jovem Guarda. Como é que chegou esse estalo em você para partir para a música da Jovem Guarda? Vou te contar a história. É legal. Eu acho que já Deus põe tudo escrito. Sabe? É uma coisa fantástica. Ali em Santana morava um radialista da Rádio Bandeirantes, que você conheceu muito bem, Enzo de Almeida. Nossa. Telefone pedindo de vez. Vitrola mágica. Vitrola mágica. E o Enzo era meu vizinho. Celso Garcia, 5 mil. Isso, né? Fazia na Elétro Rádio Brás. Na Elétro Rádio Brás. Nós fazíamos aqueles shows à tarde lá, né? Aquela vitrola. Isso. Vitrola D, número 4, da rádio soltava. Certo. E nós começamos lá. Era eu. Eu cantava com o nome de Johnny Johnson. O Márcio dos Vips. E depois eram os Vips. Mas era Márcio. O Márcio era Jet Williams. E o Ronald era Ronald Red. Tudo americano. Tudo americano. Porque antigamente não tinha. Nós cantávamos lá. E o tempo passou. E o Enzo viu que eu já estava pronto. Me levou para a Chanteclerc. Ele me levou na Chanteclerc para fazer um teste lá. Eu fiz o teste. Fui aprovado. Os diretores da Chanteclerc eram Palmeira, Diogo Muleiro, Palmeira, Palmeira e Biá. Vocês lembram? E antes Palmeira e Luizinho. Palmeira e Luizinho da dupla Luizinho e Limeira. Isso. Luizinho e Limeira. Entendeu? Isso aí. Quer dizer que eu estou dentro do sertanejo. Então, eu era o Palmeira e o Teddy Vieira o autor do Menino da Porteira. Olha. Vai vendo. O que é a vida. O que é a vida. Aí eu fui lá. Como é o seu nome? Johnny Johnson. Não, isso não é bom. Tem um pouco outro nome. Seu nome é Sérgio Bavini. Também não dá. Não, Bavini não. Tem um outro nome. A minha mãe é Clara Reis Bavini. Meu avô português é Reis. Mas Sérgio Reis é bom. Eu me lembro até hoje que o Teddy Vieira estava mexendo num arquivo. Ele falou, Teddy, Sérgio Reis é bom, né? Ele falou, Sérgio Reis. Sérgio Reis é bom. Então, você está batizado por mim e pelo Teddy Vieira. Sérgio Reis. Sérgio Reis. E lancei o bolero, enganadora, lancei. O tempo passou. Era o tempo, né? Era o tempo. O tempo do bolero. Ninguém nem sabe o que era. Bom, naquela época era Renato Guimarães. Poema é o cantar de um passarinho. Eu gosto da minha sogra. Lembra? Melino Silva. Deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe. É mãe da minha mulher. Era um sucesso. Edith Veiga. Faz-me rir o que eu não estás dizendo. Naquele tempo, elas estavam comigo. Rolando Boldrin, namorava a esposa dele, que depois virou a esposa dele. Puxa vida. Nossa, nós éramos da antiga. O tempo passou e aí começou a Jovem Guarda. E o Danny Dino fizeram sucessos com Coruja. Um cantor que era meu amigo, que conhecia todas as minhas músicas, ele falou, o Tony, o Tony, eu estou precisando arrumar outra música para o Danny Dino. Vai no Sérgio Gues que ele tem. Antônio Borba. Antônio Borba, que está hoje internado numa clínica, nós estamos dando uma força lá para ele. Entendeu? Antônio Borba. Então, o que acontece? O Tony veio na minha casa. Ele falou, olha, eu queria umas músicas, e eu comecei a cantar. Ele falou, pô, você canta bem, eu vou te levar para Odeon. Olha. E lá fui eu para Odeon. Entendeu? Naquela época, em 85, eu fui para Odeon pelo Tony Campello, que é um produtor excepcional. Eu aprendi muito com ele. depois eu vou dar uns exemplos para vocês saberem. Aí fui aprovado e gravei um compacto duplo, Coração de Papel, eu só quero ver. Três, quatro músicas lá. Estourou o Coração de Papel. Fiz sucesso com Coração de Papel, fiz sucesso com o menino da Gaita, em 72. É, lindo. Era um rapaz. Lindo. Olhos claros, meia azul. Aí, eu estou lá em Goiás, em Tupaciguara, terra da nossa querida Nova Guiar, Nova Vinha Guiar, e eu estou em um baile de debutantes de duas cidades. Havia duas mil pessoas naquele baile. Conjunto tocando, de repente, eu fiz um show para as debutantes e o baile voltou a reiniciar. Eu fiquei ali atrás na coxia, quem não sabe o que é coxia, atrás das esquinas lá vendo, atrás das cortinas. E o conjunto. Essa introdução, todo mundo sabe que é menino da porteira. Aí a turma, aquele baile inteiro. Quando o cantor começou a cantar, as duas mil pessoas começaram a cantar. Toda vez que eu viajava. Aí me veio à cabeça o saudoso Ted Vieira. Falei, olha a música do Ted Vieira. Como pode, cara. Os caras gostam. Eu falei, pô, eu gravei Menino da Gaita. Se eu gravar Menino da Porteira, eu vou pegar esse povo aqui do Triângulo Mineiro, Goiás. Eu ia para Goiás. Fiquei quieto. Já conhecia a música, claro. Conheci o autor. Eu não conhecia o Luizinho. Luizinho eu vim conhecer depois. Conhecia a Porteira, artista, mas... Certo. Bom, lá vamos nós. Antigamente, eu não tinha celular que liga a qualquer hora. Tinha que esperar amanhecer. Era o baile de madrugada. Quando eu acordei, fui lá no hotel, pedi para ligar, liguei para o Tony Campello. Tony, aconteceu isso, 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 isso. Todo mundo gravou, cantou Menino da Porteira. Se eu gravei Menino da Gaita, por que não cantar? Eu vou pegar esse público. Ele falou, grandão. Banca o inteligente, igual o Wilson Simonal. Simonal era inteligente. Baita artista, baita cantor. Porque o Simonal pegava dez músicas e punha no meio do repertório dele nos shows para ver qual agradava. A que agradava ele separava para o próximo disco. E eu fiz isso. Onde você vai? Eu vou indo para a Goiânia, vou cantar na Boate Cafona, quinta, sexta, sábado e domingo eu encerro a Feira Pecuária de Goiânia. Então canta. Numa noite já cantei, não sei cantar três vezes Menino da Porteira. Aí liguei para o Tony. Tony, é essa mesmo. E agora? E o Tom? Falei lá maior. E o maestro, Sérgio, o que a gente vai fazer? Pega o Elcio Alves, porque na época que eu gravava na Chantecler, o Elcio Alves fazia todos os arranjos dos caipiras. Ele conhece isso na palma da mão. E assim foi feito. Aí fui pego de surpresa. Pensei que ia fazer só em Goiás, mas se show no país inteiro. Que ano foi isso? 1973. 73. Eu lancei em 73. Então 40, 50, 60, trinta e tantos anos depois dela ter sido lançada. Lançada. Aí eu falei, bom, vamos gravar mais um long play, mas tem que pôr uma sertaneja. Aí eu gravei uma do Tere Vieira e Muíbo Cury. Muíbo César Cury. Bandeirantes. Locutor da Bandeirantes. Nosso amigo. Trabalhamos junto na Bandeirantes. O Enzo enchi o saco dele, que a mãe dele chamava-se Rafiza, né? Pô, como é que tá Rafiza? O Enzo falava ali. Muíbo César Cury, um doce pessoal. Ele até formou uma dupla caipira, você lembra? Ele tinha. Então eu peguei e gravei em João de Barro. Foi o outro sucesso, 74. Em 75, o Tony falou, grandão, você vai ter que pôr o chapéu na cabeça. Eu peguei e falei, agora vamos fazer um long play. Eu falei, Tony, vamos trocar. Tony Campello. É, Tony Campello. O Germain era uma artista extraordinária. Seria Campello. Morreu a poupilha. de lua. Isso, sucesso que estourou. Final da década de 50. Aí ele pegou e falei, Tony, vamos fazer o seguinte, como eu ando muito, vamos cantar uma música de cada lado. Eu gravei na Chanteclerc, Tony, e eu era amigo do Teixeirinho. Ele tem músicas lindíssimas. Vamos fazer uma para o sul. Vamos fazer Chalana para a Fronteira. Nossa. Mário Zan, nosso amigo Mário Zan. O filho dele, o Osmar Zan, era meu diretor artístico, Dércio Avito. O Mário Zan era talvez o sanfoneiro mais famoso do Brasil nessa época. Foi. Nós fizemos um disco para o Brasil todo. Primeiro, Saudade da Minha Terra. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. E o que acontece? Essa pegou os estudantes, porque os estudantes têm que sair de casa. do interior, as faculdades são poucas. Tem que sair, buscar. Vamos fazer medicina. Vamos para Goiânia, vamos para Uberlã, Uberaba. Vamos para onde tem faculdade. Bragança. Peguei esse público, todos que saem de casa que não são daqui, peguei. Aí cantei Chalana para a Fronteira. O que acontece? Nessa carreira eu fiz esse disco e fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Aí fiz o filme Menino da Porteira em 76. 4 milhões de espectadores. Nossa. Naquela época, quem que lançava lá? Mazarop? Os Trapalhões? O Arte Palácio. São João, Colar e Passandu. Era tradição. Aí eu queria lançar lá. Aí não lançavam, lançavam, vamos esperar. Aí o dono do Arte Palácio falou, vou dar uma semana para você, porque o Mazarop ia lançar um filme e o copião dele não ficou pronto. Daqui uma semana fica. Lance uma semana lá e depois você sai. Tá bom. Só que pelo concílio, pela parte jurídica, quem atingisse 51% da bilheteria não podia tirar o filme. Eu fiquei 90 dias em primeiro lugar. Eu fui até hoje a maior bilheteria do Arte Palácio. Nem Mazaropi, nem Trapalhões, menino da Porteira. Era uma coisa estúpida. Mas depois eu fiquei com dor. Mazaropi era meu amigo, sabe? Então o que acontece? Eu peguei, fui lá, falei, Mazar, eu vou tirar. Falei para o dono do Corpo, me põe na sala São Paulo em cima, tem duas salas. O Arte Palácio embaixo tem São Paulo em cima. Me põe na sala São Paulo e deixo o Mazaropi lançar. Fui nele, pô, sério, pelo amor de Deus, tem que ter respeito. Era o nosso maior caipira, né? Maravilhoso. Era maravilhoso. Era uma beleza. E assim foi feito. Depois do Menino da Porteira, eu fiz mais sucesso com o Filho Adotivo. Uma música da Arthur Moreira da Silva e Sebastião Ferreira da Silva. Pô, essa música é longa, vamos tirar? Não pode tirar uma história, Tony. É a maior verdade da vida. É a música mais verdadeira do meu capítulo. Porque o Filho Adotivo é uma realidade, cara. Você sabe lá, um pai biológico... E hoje muito mais, né? Não, um pai biológico que quer ter filho e não consegue, as mulheres fazem tratamento, sofrem, a mãe já é natureza de Deus, nasceu para procriar, aí vai e adota. Pô, cara, brincadeira. Não posso cortar a música. Então, tá bom, vamos gravar. Faz um arranjo assim, assim, fez. Eu fui gravar. Você vê o que é um produtor, um diretor. Falando isso, para vocês aprenderem, tem muito diretor vendo aí, muito produtor, vê o que é um diretor. Tony Campello. Eu gravei. Ele falou, Sérgio, vai esquentando a voz, eu vou falar com o Osmarzã lá em cima, no terceiro andar. E eu fui, tava bom de voz, gravei. Antes eram aquelas fitas de rolo aqui, grava um canal, grava dois, grava dois. Gravei três canais, perfeito. Falei, Tony, tava maravilha. Ele tem esse caquete, ele faz. Põe o outro canal, ouviu? Põe o outro. Tá bom. Acabou a gravação. Morreu? Falei, não. Você nunca mais me venha gravar com a letra na frente. Vai estudar essa história que você não estudou. Você tá lendo e não entendeu a importância dessa música. Você que arrumou e não estudou. Olha isso, Sérgio. Aprende, vem cantar, sem a letra. Vai vir aqui e cantar. Fechou o estudo e foi embora. Eu fui embora. Aí saí aí. Na verdade, nasceu ali o intérprete, Sérgio Reis. Intérprete. Aí que eu tive que interpretar o filho adotivo. Olha isso. Que as pessoas choram e foi sucesso. Aí ele veio com o tal do Piga Nimi. Falei, eu não quero gravar essa música. Eu aguentei o filho adotivo, você tem que aguentar o Piga Nimi. Então faz o arranjo que eu não quero nem ver. Tira o tom para mim. Tirei o tom. Aí tirei o tom, fui viajar. Grandão, vem para o vó. Cheguei lá, sucesso do Brasil. Virou vaneira, virou inferno. Isso é um diretor. Entendeu? Eu vou interromper pedindo a todos os cachaceiros do Brasil que gostam de pinga que a gente volta dentro de estantes com essa figura extraordinária que, como eu disse, ainda tem quilômetros de história para nos contar. Dentro de estantes. de estantes. Tirei o tom. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Raul. Mas isso é verdade? É! É um prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. É um prazer estar com vocês. Srs. internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei, vale até hoje, o que apodreceu no Brasil foi a república. A nação continua incóloga, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa, citam uma frase impressionante. As empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem. Começou com o governador João Dória. Deixou o palácio do governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José Val, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A secretária da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do estado de São Paulo. Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada. E naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio a figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história, da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando a roça, colhendo três, quatro colhedeiras, manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também o Luísa Helena. Sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Scherazade. José Valpeixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de um bilhão de reais em taxas. Não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. É, só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Como os senhores veem também para nós. As empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, voltamos à entrevista com Sérgio Reis. Só que agora aumentou muito a responsabilidade do Sérgio, que acaba de ingressar no gramado, outro gigante da música brasileira, que é o Eduardo Araújo com a sua esposa Tânia. Você tem uma grande responsabilidade agora. Esse é artista. É. Esse é. Esse é. O que vocês já fizeram juntos, vocês dois? Já fizemos tudo que você possa imaginar. É. Desde Gandáia com as mulheres antigamente. É, Dudu? Já fiz a brincadeira. Mas era solteiro, era outra história. Mas é... Sérgio, antes de... Para que eu não perca a oportunidade, porque nós vamos voltar a falar de música, que a sua carreira é tudo, eu queria te focalizar também no Sérgio político. Você foi deputado federal. Fui. Por que razão você, de repente, largou toda essa maravilha, que é a vida livre do homem do campo, e foi se meter em Brasília? O que que houve? José Paulo, é o seguinte. O artista, ele conhece a situação do país na palma da mão, principalmente a parteada de saúde, que é uma coisa muito triste. A gente é muito solicitado para fazer show, para fazer show beneficente, para as Santas Casas. Então, o que que acontece? Eu achei, como eu já venho mexendo com a saúde há 30 anos, com o Henrique Prata lá no Hospital do Amor em Barretos, que começou comigo com os Tãozinho e Chororó. Então, é uma vida mexendo com isso. Por que Barretos? Vamos interromper, que você está sempre... Porque o doutor Paulo Prata, o Henrique Prata era pião mesmo, pião igual o Dudu. Fazendeiro, monta cavalo, montava no rodeio com os independentes. O pai e a mãe, o doutor Paulo era médico, a doutora Isila, a mãe dele, também médico. Também médico. É, ele não. O doutor Isila, o doutor Paulo, era um homem muito bom, ele queria fazer um hospital para pobre. Aí, ele viu que o pai dele ia jogar fora até as fazendas dele, porque era um homem bom. Um dia ele me contando, eu falei, sabe, Sérgio, eu precisei assumir isso aqui. Quando ele conversou comigo para ajudar a construir esse hospital, porque se eu não ia assumir isso aqui, meu pai joga tudo fora. Ele não tem amor ao dinheiro, ele quer cuidar dos pobres. Era um homem abençoado. E o que acontece? Eu comprei um Opala para ele, quatro portas, e eu não via mais aquele Opala. Falei, pai, cadê o Opala que eu dei para o senhor? Ah, filho, eu fui visitar como médico, uma senhora que estava doente, num sítio aí. Cheguei lá, eles moravam numa tapera tão ruim, eu vendi o Opala e mandei fazer uma casinha para eles. Esse era o doutor Paulo Prata. Entendeu? Então ele assumiu e continuamos juntos. O doutor Paulo ficou vivo muitos anos, eu tive a honra de conhecê-lo. A doutora Isila ainda está viva, com 90 e poucos anos. Já não enxerga mais, está saindo, mas ela participa de todas as reuniões com os médicos lá no Hospital do Amor. Então, por isso, o Barretos começou lá. Você ajudou a construir esse hospital? Sim, o primeiro pavilhão foi Chitão e Chororó. Eles que tomaram a iniciativa, nós te ajudamos aí, vamos fazer. Aí eu subi e disse, eu faço o segundo. Ele falou, vou fazer o laboratório, Sérgio, porque precisa do laboratório. Então o laboratório tem meu nome. Tem o primeiro pavilhão que foi Chitão e Chororó, está lá, e depois o meu, que é o laboratório, tem meu nome. E depois nós fomos trazendo os outros artistas, e vamos embora. E vamos levando, e cresceu de um jeito. Nós atendemos 5 mil pessoas por dia. Lá em Barretos. Lá em Barretos, só lá. Porque nós temos alguns problemas. Isso, você tem outras cidades onde você vai também, eu soube ajudar hospitais. Tem Jaú, né? Hospital Maral de Carvalho de Jaú. Certo. Eu ajudei como político. E nós tínhamos alguns problemas, por exemplo. Rondônia não tinha. Ivo Cassol era o governador de Rondônia. Aí vinha de Rondônia até Barretos. É dois dias e meio de viagem, três. Pessoas pobres, com câncer, doente. Terem dinheiro para comer no caminho. Morreram algumas senhoras no caminho. Isso era um problema. Falei, Henrique, vamos lá falar com o governador. Vamos falar com os prefeitos. Vamos arrumar isso aí. E lá fomos nós. Então, a minha atitude com o Henrique, eu sou o artista que vou com ele. Por exemplo, eu fui, todas as vezes que precisou de verba para o hospital, eu que ia com ele a Brasília, e uns setenta e poucos deputados federais nossos, do estado de São Paulo, para pedir verba para continuar o hospital. Era eu que fazia isso. Sempre eu. Mas não é uma incongruência você sendo político de São Paulo, eleito por São Paulo, e cuidar de coisa em Rondônia? Qual é o lucro político seu? Não é problema de lucro. Eu não fui lá para fazer lucro político. Eu devo que sou a esse povo brasileiro, que me respeita, me admira, me trata bem. Você não tem ideia do que é. Você não tem ideia. Então, eu tinha a obrigação de dar alguma coisa em troco para eles. Não é só ficar famoso, fazer show e ganhar dinheiro. Eu tinha que dar um troco. Entende? Então, dava para fazer, vamos fazer. Aí, fizemos duas unidades, uma em Giparaná, quando eu tinha o Edson Fidelis, que era um deputado amigo meu lá, amigos até hoje, e reformamos uma ala em Porto Velho, em Rondônia, um hospital. Reformamos, fizeram lá o Hospital do Amor, fizemos em Giparaná, porque a Ariquemes, que é ali dentro do lado de Giparaná, o solo é amianto. E amianto é proibido, é cancerígena. Você imagina se você for num poço no solo com amianto, você vai beber água com câncer, pô. Entendeu como é que é? Então, precisávamos ter essas unidades para que as pessoas pudessem se tratar sem sair de lá, sem sofrer em estrada. Antes de continuar, antes da gente fazer essas unidades, nós pedimos aos perfeitos, faz uma caixinha, põe suco, põe sanduíche, põe tudo, dá um dinheirinho para eles, para tomar um café na estrada. E assim foi feito. Eles ouviram, e eu ia fazer palestra, isso é um trabalho social, que a gente tem a obrigação de fazer, agradecer a Deus tudo que Ele nos dá. E você tem pretensão de voltar à Câmara Federal? Olha, não é difícil, não. Eu sou meio louco e ainda bebo um pouco. Entendeu? Porque eu tendo essa verba de 15 milhões todo ano, quatro anos são 60. Eu ajudei muitas cidades, muitos laboratórios, muitas coisas, muita gente. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer. Vou ficar parado? Cantar eu já não viajo tanto, porque agora com a pandemia, já viu, né? Vai voltar agora, está voltando aos poucos. Mas eu acho que o ser humano, ele tem que pensar no próximo. Lógico, é isso aí. Vamos voltar ao nosso tema. Vamos. Agora eu vou mexer com seus amigos. Sua amizade com Almir Sater. 1973, 74. Meu filho Marco tinha três anos, quatro anos, morava na rua Banco das Palmas em Santana. Vem um carinha com uma carinha de franguinho lá. Eu sou Almir Sater, eu tenho umas músicas. É mesmo, entra aqui. Eu sempre atendi aqueles que sempre precisam de uma oportunidade, porque eu tive oportunidade. Por que não ajudar quem precisa? Verdade. Eu nunca me nego. E aí, ele me deu uma música e eu gravei. Mato Grosso espera, esquecer que zera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Mato Grosso que nós invadimos era Paraguai, né? E eu gravei do Almir, fiz amizade com ele. O tempo passou, gravei mais algumas coisas dele. Vem cá, ô Dudu, vem cá, por favor. Eu quero que você apareça nessa minha entrevista, nem que seja para ver esse bigode lindo que você tem. Vem cá, lindão. Eu que sou anunciador. Ingressa, Eduardo Araújo. Vocês, Dudu. É um prazer grande estar aqui com você. Meu Deus do céu. Hoje eu estou realizado. Olha isso que você vê. Aqui é... Isso é história. História demais. Demais. É demais. Esse Sejão... Eu tinha aquele programa que eu lembro lá em Alambari, lá com o Gargarucho, com o Rafael Altério, que é com o padre do Ivan Lins, toca um teclado igual. Sei. Aqui em Alambari, perto de Sorocaba. Sei. E o Ivan foi lá fazer o programa comigo. Chegou ali e eu falei, pena que você tem que ir embora, porque amanhã vai chegar o Goiânia e Paranaense, eram os violeiros bons demais. Não vou embora, vou cancelar tudo. Cancelou tudo e ficou. Você fez o Amizade Sincera com o... Renato Teixeira. Com o Renato Teixeira. Dois DVDs. Dois DVDs. Ganhamos dois grêmios. Isso que eu ia perguntar. Mas tem mais dois grêmios. Eu tenho mais dois. Tem um que eu fiz com um disco meu comum. Sei. Entendeu? É. Com música de Moacir Franco. Eduardo Araújo, eu não vou deixar de aproveitar a sua presença para unir os dois. Eu queria que você perguntasse algo ao Sérgio Reis, lembrando dessa história longa e linda que vocês têm juntos. Por favor. Bom, aproveitando, eu falei uma coisa muito legal. Ele está falando aí, eu estou me lembrando aqui. Quando eu conheci o Sérgio Reis, eu conheci também o Valins. Olha. na gravadora Odion, no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio e eles foram de São Paulo para o Rio e eles estavam lá e de repente me apresentaram. Esse aqui é o Sérgio Reis, cantor. Coração de papel. Esse aqui é o Evonins. Eu queria, eu queria, lá no fundo de você. Eu queria, meu amor, me perdoa, porque eu... Então, a gente se uniu ali e eu estava já naquela época. Então, para você ver, a gente tem história aí. Então, vamos continuar. Você já falou de Almir Sater. Almir, depois nós continuamos. Os dois são amigos, lógico. São irmãos também. Eu tinha feito o Paraíso em 81, 82, com o Benedito Rui Barbosa. Cadubo de Terno, com aquele pessoal. Depois passou o tempo, ele falou, Sérgio, eu vou fazer, eu levei o Rui Barbosa para o meu hotel no Pantanal, lá onde tem a sua zenda. Levei oi lá, tive o hotel 18 anos na beira do Rio de São Lourenço. Falei, Rui, vamos descansar lá. Porque ele escrevia as novelas, ficava cansado. Quando ele pisou lá, ele falou, meu Deus, vou fazer uma novela, vou tomar conta do mundo. Então, tá bom, ele fez o Pantanal. Aliás, ele já tinha uma sinopse de Amor Pantaneiro. Foi o Erval Rossano lá com a Tílio Ricó. Vai ouvir a história. Oxa vida, a Tílio Ricó, trabalhamos junto na Bandeira. A Tílio Ricó, nessa época, ele estava com o Jaime Monjardim na Manchete. E o A Tílio Ricó, que estava com ele na Manchete, falou, rapaz, eu estive na fazenda do Sérgio Reis com o Erval Rossano. O Rui Barbosa tem uma sinopse que é da Globo, que é Amor Pantaneiro. Mas a Globo não quis fazer isso, que não dava jeito para fazer lá. Vai buscar o Rui Barbosa. Aí foram buscar o Rui Barbosa. Vamos lá, vou te pôr no horário nobre. Porque o Rui Barbosa não tinha espaço no horário nobre na Globo. Porque tinha todos os autores já do horário nobre e ele fazia sempre Paraíso, Caboclo, aquelas novelinhas das seis. E ele queria, mas não tinha espaço. Aí ele teve a chance de ir no horário nobre, nove, nove e meia, depois do Jornal Nacional, que tinha uma audiência fantástica. Sai da frente. Aí acabou, né? Vai ouvindo. Chamaram. Falou, eu vou lá falar com o Boni, você não vai fazer uma novela comigo na horário nobre? Rui, eu não tenho. É que a manchete quebra. Vai lá, Rui. Quebra a cara lá, depois você volta. Não tem problema. Mas só que você não pode usar o Amor Pantaneiro, que a Sinopis anota. Não, eu faço outra novela. Então, o Amor Pantaneiro é da Globo. E o Rui fez o Pantanal, graças ao Atílio Ricó, que tinha ido o Querval Rossano lá. E foi o sucesso que você viu. Quando fomos fazer o Pantanal, o Rui me chamou, eu falei, ô Rui, vamos levar o Almir Sá. Por quê? Rui, eu já cantei sozinho no Paraíso. E o Almir é pantaneiro, ele tem uma fazenda lá dentro do Pantanal. Eu tenho hotel lá dentro. Vai precisar dessa gente que conhece o Pantanal. Vai vir os cariocas cheios de repelente, não é por aí. E se nós vamos fazer uma assistência técnica jurídica ali, jurídica não, em campo, para saber o que faz. Eu me lembro um dia que eles estavam gravando com a Guta, tinha uma árvore seca grande assim, e tinha um, puseram um tapete e ia fazer a cena sentada. Falei, sai daí. Por quê? Sai. Peguei, espera um pouquinho aí. Tinha um buraco. Eu fui lá, falei, me pega óleo diesel, pus no pano, botei fogo. Saiu três Jaracuçu, meu amigo. Meu Deus do céu. Aí eu que pegava Jaracuçu, que eu tinha prática, pegava e punha numa coisa. Você põe uma cobra, um mês, com algodão molhado. Ela ama no algodão e não morre. Eu pegava e mandava para a faculdade de Campo Grande. Você quer dizer que você deu mamar para a cobra? É. Tem a dó. É, não, não matava. A gente pegava para colher o soro. E era isso que a gente fazia, que se eu não estou lá, ia ser mordida. Só para interromper, uma música que eu adoro, aquela de trem do Pantanal, está nessa novela? Foi, contamos lá. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, lenda. As estrelas do Cruzeiro fazem um sinal. Isso aí é do Amir. É o Amir. É o Amir e o Paulo Roca. Então, o Paulo Simões. É. Paulo Simões. O que acontece? Chama o Amir. Vamos para o caso. Então, chama o Amir. Seu Sátri, cadê o Amir, que eu não acho ele? Ah, ele está no Ceará, diz que vai para o Frigéssico com Eric Silvers. Conhece o Eric Silvers? Um americano. É de jazz, é de lá de Nashville. Não, vou ligar. Amir, é o seguinte, vou te pôr na novela que nós vamos fazer aqui na manchete. Não, grandão. Eu vou no Nashville. Que Nashville, cara? Para com isso. Pô, você vai numa novela que vai no horário nobre, na manchete, vai ser no Pantanal, do Benedito Gui Babosa. Pô, você é do Pantanal, é pescador, gosta de lá, conhece, eu preciso de você lá. Canta bonito, tem as músicas. Não vamos fazer dupla, vamos fazer dois personagens diferentes. E tem uma coisa, ainda vamos ganhar e beijar as mulheres bonitas. O que mais você quer, cara? Ganhando ainda? Ele falou, né? Principalmente nessa idade. pensando bem, é bom. Então, vem, aí ele foi. E ele se agradou, foi bem, boa pinta, com aquele palheiro dele, faz um tipo desgraçado, e virou uma imandade maior, dali ele fez Anarraia e Zé Trovão, depois veio o Rei do Gado, depois o Bicho do Mato na Record, fizemos quatro novelas juntos, não tem como não crescer. Eduardo, e você, vamos aproveitar agora, qual é o seu próximo projeto musical? Olha, o próximo projeto musical é 60 anos da minha carreira, né? Eu fiz um trabalho juntando as duas origens, bem, a origem brasileira da música que eu considero a música caipira, como a origem verdadeira da música brasileira, porque as outras músicas, elas têm sempre uma conotação, vamos dizer assim, latina, e a música caipira, ela não tem, ela tem a viola, aquela essência mesmo do tio Carreira. Caipira, que é uma dança caipira, né? É, caipira, né? É, caipira, caipira. Então, eu peguei essa música e peguei o Hill Billings, que é a música característica da country music nos Estados Unidos, que, naturalmente, depois se tornou a música country. E aí, eu peguei um violeiro muito bom, que é o Marcelo Viola, juntei com o meu maestro, que é o Gene Austen, lá de Nashville, e começamos a criar os arranjos, foi criando, criando, criando. Esse trabalho, eu lancei, infelizmente, eu estava fazendo muito bem esse trabalho no circuito do SESI, a pessoa que ia crescendo muito, veio a epidemia, eu tive que parar. Ah, parou, parou. Então, agora, a minha coisa é retomar, mas já pensando nos 60 anos de carreira. Porque eu tenho 60 anos de carreira, para mim, é o ano que vem. tem que lançar. Você escreveu alguma coisa a respeito da sua vida? Só biografia, né? Só biografia. Eu fiz um livro, que ele não é bem minha biografia. É eu andando pela estrada, encontrando o Serjão, encontrando os meus amigos todos, Roberto Carlos, o Erasmo. é a caminhada. É a caminhada, né? Depois dos meus shows, onde eu fiz o show, etc e tal. Mas eu conto um pouco da minha história de infância, né? Então, esse trabalho chama-se Pelos Caminhos do Rock. É a minha vida de roqueiro, né? Eduardo, você também fez um grande programa de televisão, acho que foi no SBT, sobre o interior do Brasil. Não foi? É, eu fiz um programa no SBT, que era produzido pelo Hélio Silliman, quando ele estava na Freme. E o programa chamava-se Pé na Estrada. Foi um programa de sucesso. Maravilhoso. A gente brigava de igual para igual com o Globo Rural. Maravilhoso. Nunca me levou lá. Não, não. O Serjão é muito difícil. O cara estava no auge. Eu, em cima dele... Você era uma fila para pegar o autógrafo. Para pegar o homem não era fácil. Mas, olha, eu fiz uma coisa muito importante. Há dez anos que existia a dupla no Brasil. Tinha o Carreiro e o Pardinho. Inclusive, o Almi Sá até se sabe disso que ele estava junto, inclusive. Aí nós fizemos... Fizemos com que os dois fizeram as pazes. O Tior era muito... Ele é um jeitão dele. O Sérgio não sabe como é. É uma pessoa difícil de você lidar com ele. mas... O Sérgio se conversava. Já vincaram separados. É. A esposa foi... Aí deu certo. E eles gravaram um disco juntos novamente que foi o maior sucesso da carreira deles. Muito bem. Eduardo, eu vou voltar ao Sérgio porque nós estamos chegando ao final do programa. Eu adoro a música Chalanda. Bonita. Quem é essa música? Mário Zan e Alindo Pinto. Mário Zan. Mário Zan. E o lugar que ele fez é um lugar onde eu tenho a Raquel e o Jorge lá que tem aqueles barcos hotel que vale a pena você ir lá em Curumbá. Foi lá que ele fez o Chalanda. Eu conheci uma Chalanda no Rio Inhanduí. Ela anda dez por hora. É, mas é gostoso. Outra coisa, aquela música cujo verso é maravilhoso, quer dizer, ando devagar porque já tive pressa. Que música é essa que eu não me lembro? Tocando em frente. Tocando em frente. Tocando devagar porque já tive pressa. isso é muito. É muito. Quem é o autor dessa música? É, Renato Teixeira e Almeida Sato. Renato Teixeira. Quando, quem gravou primeiro essa música foi Maria Bethânia. Olha. Na época da novela Pantanal, 92, 91, o Almeida Sato. O Almeida saiu da novela para ir fazer a viola para ela lá. Depois eu esperei passar um tempo, não trabalhou, ninguém trabalhou, eu entrei e fiz sucesso com ela. agora eu derrubo o Sérgio de surpresa. Ele cantou Cavalo Zayno. Cavalo Zayno. É, Zayno. Zayno, é. Eu nunca soube o que era Zayno, mas para vir nessa entrevista... Não sei de cavaleiro, eu também não sei. Não, eu fui no, eu fui no, eu fui no, eu fui no Laudelino Freire e no Micaelis ver. Zayno é um cavalo que não, é, escuro, que tem manchas brancas ou na testa ou nas patas. É isso que está no dicionário. É isso mesmo? Ele é uma cor de raça, por exemplo, que no sul tem muito. É. O nosso Mangalarca Machador é mais difícil, o Cavalo Zayno, mas tem também. É. ele é Zayno, porque ele é Vesalazão ou preto e tem aquelas manchinhas brancas. Isso, isso está no dicionário. Isso é a década de 40, Eduardo, porque eu sou desse era e foi sucesso. Outra coisa, tinha também a mula preta e o burro Picasso. Comprei o burro Picasso. Isso, esse não tem mancha nenhuma. Não, esse não. Picasso quer dizer sem mancha. Sem mancha. Você está vendo? Agora ele tem um, como é que é que são os burros lá? O jumento. O jumento pega. É, pega. Um pampo de preto. Pega é uma raça orelhudo, linda. Procura. Ele vai mandar para você umas fotos que ele tem, que ele tem a maior linhagem. Aliás, o jumento pega não morreu por causa da Dona Maria, mãe dele, a família criava e passou para ele. Ele tem um aras aqui. É porque até o nordestino está deixando de lado o jumento e pegando a motocicleta. É. Na verdade, é uma diferença de raça. Se eu tenho, não é porque eu estou falando. Não, esquece ele. Não, tem sim. Aonde é? É, o aras é aqui em Araçava da Serra. Ele tem que criar esse jumento pega. Vale a pena. É a minha fábrica de burros. É. Você estava falando que agora anda de motos. Não é? Está acabando o jumento até no nordeste. Eu li outro dia no jornal. o jumento. aquele é o jegue, não é um jumento. Ele é... Porque o jumento é um jumento selecionado de raças de muito tempo. Sim, sim. E o jumentinho é como se fosse assim um rústico, aquela coisinha maravilhosa. Aguenta peso. É, aguenta peso. Carregou o Brasil e fez muito... Carregou Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Só isso. Só isso. Só mais. Não dá para... Agora, hoje os fazendeiros, como as áreas foram maiores, crescendo... Certo. Por exemplo, o Amado Batista tem uma fazenda de 35 mil hectares. Nossa. São quatro pistas de pouso. Nossa. Ou você anda de avião em cima ou você compra uma DT-180 porque você não toca a boia aí. Não toca. Não dá. Não dá. Nossa. Vai chegar depois de muito tempo. É, vai chegar depois de oito dias em casa. Qual é a função exata do berrante? O boi acompanha mesmo. Ai, meu Deus. Olha isso. O Sergão... Ai, meu Deus do céu. Essa aí é uma... O berrante é mais para Goiás, entendeu? Mais lá para o Pantanal, Mato Grosso. Onde o caminhão não entra também. O Pantanal é difícil você tocar boiado porque ele para para comer. Então tem o ponteiro. O ponteiro é o mais vagabundo que trabalha, né? Porque ele vai na frente e não pega pó, né? Exatamente. Tem vários toques. Tem toque, por exemplo. Às vezes a boiada tem dois mil bois, tem dez, quinze peões para tocar as laterais e tudo. Então tem uma hora que vai ter que fazer a boia. Aí tem um toque que o perranteiro passa... A comida vai numa carroça. De tanto, a gente tem que levar numa carroça. Lombo de burro não adianta. Põe na carroça, vai tudo chegar lá. Lá na frente, onde já sabe que vai ter que parar, onde tem água, onde tem um pasto que eles possam parar. Pega o laço de osso de braço, atravessa na estrada, põe uma galhada, chega ali, a boiada para. Aí ele já esquentou. Quando a boiada chega lá, já está trempa e ponta, já está a comida pronta. Ah, sei. Então o toque é para avisar, vai fazer a comida. Para avisar o que vai na frente, fazer a comida. Pronto. Esse é a visão do cozinheiro. Vai fazer que já está na hora. E tem a reunida do toque, por exemplo, imagina uma boiada numa estrada estreita, na largura de estúdio, com duas mil cabeças, mil cabeças, vai lá atrás. Aí tem uma bifurcação e os peões estão lá atrás. Aí tem que avisar, vem para cá, segura, quando a boiada passar, sai de trás. Vem na frente, vem cortando. Se não divide, né? Para não dividir, ele segura para a boiada não entrar ali. Aí já chama com a buzina. Porque isso do lado para trás, no sertão, você ouve a um quilômetro. Isso para chamar os peões, então. Os peões para vir. Para vir para frente. De manhã dorme, vai dormir, vai posar ali. Vamos reunir a boiada. Aí um vai na frente, o ponteiro toca e o que está na frente junto, vem, vem, vem. Ele vai devagarinho, a passo, entrou meia dúzia atrás, o resto vem tudo atrás. E essa meia dúzia entendeu esse toque? Todos eles entendem. O gado, ele... Obedece. Obedece. Para você ter uma ideia, a boiada está no alto. Então, é um instrumento... Ele chega no centro e toca, esse toque que o Sérgio João fez aí, a boiada desce toda. Desce toda. Ela não precisa ir lá em cima buscar ela, ela vem. Eu ia na fazenda, por exemplo, a boiada, eu tocava o berrante, eles iam tudo na cerca. Olha só. Interessante isso, né? Gente, eu vou encerrar. Muito obrigado pela presença. E eu vou... Deu um chipre, não? Não deu, não. Então, então. Esse é teu. Opa! Eu vou aprender, eu tô com isso aí. É assim, ó. Abre pra fora. Isso, você vai demorar um mês e meio pra soprar isso aí. Olha, ensina ele. Isso. Isso. na hora. Agora eu quero no final fazer uma homenagem ao político Sérgio Reis, torcendo para que ele retorne à Câmara Federal, porque esse é um baluarte defensor, como ele mesmo falou aqui, da saúde em nosso país. A minha grande admiração pelo Sérgio Reis vem do ato em que ele decidiu mudar a vida. na década de 50 disputavam o governo de São Paulo dois líderes políticos, Jânio e Ademar. Uxi. Se então era janista ou era ademarista. Não havia lugar pra mais ninguém. Eu já era radialista na cidade de Presidente Prudente. Apareceu um terceiro candidato chamado Auro de Morandrade. Auro de Morandrade. E ele marcou um comício na minha cidade. Eu falei, mas o que esse cara vai dizer? Todo mundo é ademarista ou é janista? O que ele... E ele era um homem inteligente, ele era advogado, presidia o Senado. Depois ele que recebeu a carta renúncia do Jânio. É. E ele fez um discurso que me marcou a vida toda. Ele falou pra aquele povo que estava ali. Vocês têm que mudar. Os homens sempre mudaram. Historicamente, os homens sempre mudaram. Se os homens não tivessem mudado, nós estaríamos vivendo na caverna até os dias de hoje. Então, anotem. Tudo que vocês observam de grandeza, de sucesso, de ciência, é porque os homens sempre mudaram. Sérgio, você foi abençoado quando decidiu mudar. Graças a Deus. Deixar o pessoal da Jovem Guarda que já tinha seu grupo e reconstruir que foi o que você fez. As raízes da alma brasileira. Você também, Eduardo. Muito obrigado a vocês dois pelo que vocês representam para a cultura deste país. Muito obrigado. Agradecemos de coração. Fazemos isso com amor porque quem é da música não fica sem. É nossa vida, não sabemos fazer outra coisa. Apesar de ele ser fazendeiro, ter a boia, mas ele não larga a música de jeito nenhum. Isso entra nos poros da gente. E eu que venho de pai, avô, todo músico, fazemos isso com amor. É com amor. Entendeu? O dinheiro é consequência do que a gente faz de sucesso, mas quando canta-se, canta-se com alma. Um dia um cara no aeroporto falou, Sérgio, pô, eu te vi você cantando num programa televisão, Menino da Porteira, você estava triste. Claro, cara, o Menino da Porteira morreu, você queria teoria. Ué? Lembra do Osir Silva? Lembra do Osir Silva? Que tristeza! Eu sinto agora em minha vida. Ele ria. Então, só decorava a música. Está cheio de artista civil, vocês estão vendo aí, vocês brincando com menina no palco, rindo, e fazendo música de dor de cotovelo. Quando canta, canta a letra de lei. Senhores, agradecendo e demonstrando a felicidade que esse velho jornalista tem neste programa Vamos Falar do Brasil, porque é um país bonito demais. Muito obrigado. Aplausos... Aplausos... Aplausos